Todos os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada SISU para as vagas remanescentes dos cursos superiores dos Campes Januária estão sendo convocados para uma reunião no dia 16 de fevereiro, às 8 horas. No dia 16, nós faremos a chamada de todas as pessoas que estão na lista de espera. Todas as pessoas devem comparecer, mesmo que elas estejam acima do número de vagas que está no edital. Então, nós vamos chamar do curso de bacharelado em Administração 38 vagas. Vamos seguir a lista até completar as 38 vagas. Quem tiver presente vai fazer a matrícula até completar 38. De bacharelado em Agronomia serão 34 vagas. De bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental. No edital, consta 29, mas nós já temos uma vaga a mais hoje, né? Então, hoje já são 30 vagas. Dos cursos de Licenciatura em Física, nós temos 35 vagas. No curso de Licenciatura em Biologia, nós temos 35 vagas. E também no curso de Licenciatura em Matemática, temos 30 vagas. E no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nós temos 21 vagas. Todas essas vagas para o Campo Januária. Então, no dia 16, todos os candidatos devem estar presentes aqui no Instituto até às 8 horas da manhã. A partir das 8 horas, os portões vão ser fechados e nenhum candidato mais vai entrar. Tem que trazer todos os documentos. Esses documentos estão listados no edital, que nós já encaminhamos para o e-mail de todos os candidatos. É importante que o candidato fique atento, porque alguns e-mails eles dão como erro. Pode ser que o candidato tenha colocado algum ponto a mais ou uma letra diferente, então o e-mail não chegou até o candidato. Mas ele pode acessar o site do Instituto Federal e seguir lá os links do SISU. Ele vai encontrar todos esses documentos, constando todos os documentos que ele tem que trazer aqui no dia. Então, o candidato, ele está na lista de espera, ele pode ser chamado e vai fazer a matrícula. Se não chegar até no nome dele, ele vai assinar uma declaração de que quer continuar participando da lista de espera. E aí, caso surja alguma vaga, ele vai ser convocado para assumir essa vaga que ficou aberta. E aí, caso surja alguma vaga, ele vai ser convocado para assumir essa vaga, ele vai ser convocado para assumir essa vaga.